Lá no microfone que capta o som ambiente Aí o Igor Vinicius vai tomar cartão porque Ele enrolou Pra bater, foi até expulso né Bateu o lateral E aí o árbitro ia dar um amarelo por cera Só que ele não tinha na mente Agora confusão não né Joga futebol né, deixa o árbitro apitar No primeiro tempo jogou um grande futebol O Grêmio no segundo tempo jogou um grande futebol Pra mim o Rafael é um dos responsáveis E o São Paulo se defendendo Batalhando, brigando Sofrendo com a perda do Alisson Empurrado pela torre Espetacular, o primeiro tempo do São Paulo Muito bom, mas só do São Paulo No segundo Grêmio veio pro jogo E aí 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 E aí